Olha só quem tá interessado no jazão, hein? Bilbao, cara. O atlético Bilbao ofereceu 19 milhões por Silva. Eu não vou sair, tá vindo umas propostas até que interessantes agora, né? E galera, eu tava pensando em dar uma mudada aqui do nosso visual. Vamos arrumar aqui então o nosso personagem. E em relação à camisa, o número da camisa, alguns estão pedindo a 7, outros a 12. Então nesse vídeo aqui, galera, comentem sugestões pra eu estar fazendo uma votação lá na aba comunidade do próximo número de camisa que iremos usar aqui, tá? E agora vamos vir aqui em cabelo. Quero trocar esse cabelo, deixar um cabelo um pouco maior. Vamos colocar esse daqui. Vou virar o Ibra, mano. O novo Ibra. Cara, eu não sei não, hein? Meu Deus, eu não sei que cabelo eu vou usar. Esse daqui até que é legal, mas é muito, sei lá, muito grande. Olha esse daqui. Gostei, velho. Temos esse também. E esse. Gostei desses dois, pra falar a verdade. Fica aí, esquisito? Fica, né? Eu preferi o meu primeiro. Mas pediram pra mim trocar também. Nossa, esse daqui. Olha isso daqui. Daqui eu tô parecendo um pica-pau, mano. Tem a roupa, ó. Roupa vermelha. Não, 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 não. Tô parecendo um pica-pau. Vou colocar esse daqui, galera. Vou colocar esse daqui, beleza? Bem estiloso, né? Bom, vamos aproveitar e trocar a cor do cabelo. Vamos colocar um brancão? Olha o brancão. Esse daqui ficou mais da hora, hein? Esse daqui ficou mais da hora, hein? Gostei, velho. Gostei. E vai ser essa cor aqui mesmo, filho. Tô nem aí. Agora, vamos vir aqui em uniforme. Eu tava pensando em trocar a nossa chuteira também. Essa daqui da Nike deu muita sorte, mas tá na hora de trocar, né? Daqui são algumas das opções. Dá pra gente ir pra Adidas também, colocar uma pretona. Nossa, e essa daqui da Nike? Não sei, cara. Não sei que chuteiro eu coloco pra falar a verdade. Nossa, eu gostei dessa daqui da Adidas. Eu gostei dessa daqui da Adidas, cara. Achei bonita, interessante. Tem umas coloridas. Gostei dessa, vai ser essa. E aqui, ó, tem luvas e punhos. Vamos colocar uma luva preta? Boa. E agora, pra finalizar, vamos colocar aqui uma manga. Temos a opção de manga longa, segunda pele e segunda pele com gola. Vou colocar essa. Olha aí, eu achei que ficou bem interessante o nosso jogador, hein? E é isso, cara. Eu vou estar finalizando aqui as alterações. Então, vamos continuar aqui. Em treino, né? Fazer os treinos pra eu não cair na reserva. E outra coisa. Não se esqueça de deixar o seu likezão. Comenta qualquer coisa pra ajudar aqui o canal. Vocês estão curtindo bastante os vídeos de FIFA. E eu agradeço demais. Cara, eu sou o jogador do mês? Oh, você é o jogador do mês. A última fase foi coroado com o prêmio. Aí temos aqui, nada de parar por aqui. O que importa é o time. Agradecimento à torcida. Quero que a torcida vai se lascar todo o ano. Vou colocar aqui, ó. Nada de parar por aqui. Porque eu sou ambicioso. Eu quero mais e mais. E o Natal tá quase chegando, hein? Boajazão. Caraca, a gente foi o melhor jogador do mês, cara. Eu tava no banco, mano. Eu tava no banco. Eu fui o melhor jogador do mês. Ah, outra coisa. Outra coisa muito foda que eu vou mostrar pra vocês agora. Tava dando uma olhada, né? Quando eu tinha encerrado o último vídeo. É aqui, ó. Em temporada. Statísticas. Olha só. Podem e Alandine. Cada um com 13 gols, né? Porém, eles têm 17 partidas. Olha o top 5 ali. Jean Silvão chegou, galera. Com 10 gols em 11 partidas. Cara, o nosso... O nosso jogador é um mito, vai. Basicamente, temos a média de um gol por partida, né? Enfim, vamos jogar essa partida contra os abelhudos. Em casa, temos a obrigação de ganhar esses três pontos, hein? E dessa vez, o Scarpinha está na reserva. Olha ele aí. E a pauta do dia. Que fase maravilhosa. Quatro gols nos últimos três jogos. E você não pode perder esse jogo simplesmente espet... 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 Cortou tudo. Cortou tudo. Teremos um grande jogo contra os abelhudos. Quem será que vai sair com a vitória? Precisamos desses três pontos. Tá aí. As notas... Tranquilo para o Genzinho. Vamos embora. Partida iniciada. Galera, outra coisa. Esse daqui vai ser um vídeo mais curto, tá? Vou estar fazendo somente duas partidas aqui. Se forem boas, né? Pelo amor de Deus. Já roubamos a bola. Toma. Um, dois. Um, dois. Saiu bem. Colocou na frente. Vamos, Jean. Vamos, Jean. Parou, girou. Bateu colocado. Desculpa, é monstro. Pode falar. Ah, essas câmeras aí do FIFA. Eu quero me ver. Eu quero me ver. Olha lá. Olha lá. Olha lá, cara. Ó, ó. Pum. Nossa, eu gostei do meu jogador desse jeito, tá? Já deu um ânimo novo, mano. Eu tô muito bonitão. Então, vai ser um gol a cada 500 partidas, tá? Quer dizer, um gol em cada partida. Hum, goleirão. Saída de bola errada. Vai, Danilo. Não conseguiu pegar. Conseguiu. 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 Vai, Johnson. Passa correndo, Johnson. O Johnson parece uma lesma às vezes, velho. E isso. Olha esse time jogando, galera. Parecendo o Barça, fi. Calma. Toque mais rápido que a luz. Danilo. Manga. Danilo. Meu amigo. Mano, que golaço, velho. Nossa, que golaço do bote. Cara, esse gol pareceu muito do Luiz Soares. Recentemente, que ele fez no Grêmio. Lógico, né? Tá jogando na onde? No Grêmio. Caraca, que golaço, velho. Eu acho que o jogo foi até Grêmio e Cruzeiro. Não lembro agora. Só sei que o Soares fez um golaço nesse estilo. Rapaz. 2x0. Começamos a todo vapor, cara. Eu acho que a minha boniteza trouxe raça para o time, hein? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Boa. Arrebenta mesmo, fi. Arrebenta, gente. Arrebenta. Arrebenta. Rapaz, vamos tomar o gol agora. Vamos tomar o gol por cima. É o Drogba. É o Drogba. Passou perto, hein? Olha. Passou beijando o travessão. Olha o Henrique. Olha o Henrique. Bola na frente. Vai virar um pandemônio. A diferença cai para um gol. Ah, não, não, não. Essa comemoração, você não meteu isso, não, né? O cara é pano do Ralandinho. Caraca, velho. Deixaram com espaço. Eu vacilei também, galera. Eu poderia segurar o Y para o goleiro sair, né? Mas eu falei, mano, o goleiro fechou bem o espaço ali e não vai ter como ele fazer. E o filho do Maega conseguiu fazer o golzinho ainda. Sapeca, hein? Meteu a comemoração do Ralandinho ainda. Vai, Renan. Vai, Renan. Cruzamento na área. Jesus! A cabeceira. Ah, estava impedindo ainda. Mas foi ridículo essa cabeçada. É mais ridículo ainda essa câmera empolgada, velho. Estou vendo muita coisa. Beleza, né? Isso daí é manipulação. Para não mostrar no barco, eu não estava impedindo. Rapaziada, olha aquele lateral ali correndo. Olha o tamanho desse maluco, velho. Tem dois metros. Que bola. Navas não sai, não. Navas! Eu não segurei nada, hein? Ah, o maluco já está aqui. Ele estava lá na frente agora há pouco. Olha o traidor do Gibbis. Nossa, nossa. Que jogada! Navas! O Navas é um monstro. Lá vem contra-ataque perigoso. Ficouzíssimo com o Silva. Vou mandar lá na área, hein? Vou mandar na área. Que cruzamento ruim! Nossa! Não estou não, hein? Não estou não, velho. Ó, ó. De novo, galera. Cortei aqui. Meti lá no canto, filho. Pai é monstro, filho. Pai é monstro. Pode falar? Pode falar? É igualzinho o primeiro, mano. E é isso. Já seumpa para deixar o jogo mais tranquilo. Toma! Toma! É isso! 3 a 1! O tempo passou voando. O tempo passou voando. Já estamos no final do jogo. 85. 3 a 1! Isso é louco. Ai! Vai! Bate na massa! Bate na massa, filho. Ah, todinho. Quer dizer... Ô, Dani. Ô, Dani. Era para você ter tocado ali, pô. Eu ia fazer morrer de truco. Aí a gente saiu na bronca ali um com o outro. Mas deu bom. Aí eu estou falando. A gente é parceiro. Rapaz, o gol mais bonito foi desse carequinha safado aí, mano. O maluco meteu um três dedo violentíssimo. Que golaço, tá? Eu consegui fazer a nossa meta certinha. Meti dois gols. Tá ótimo, né, galera? Tá ótimo. Navas, como sempre, um monstro. Salvou o time. O Danilo foi o melhor da parteira. Respeita o moleque, tá? Daqui tem futuro, filho. Eu espero que ele não saia tão cedo. Mas esse gol aqui... Esse gol aqui... Foi lindo demais, ó. Nossa senhora, mano. Que golaço. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu primeiro gol. Foi um pouco parecido, né? Foi um pouco parecido com o segundo. Enfim, vamos avançar que temos... Quem na frente agora pra desportarmos? Ó, o Navas felizão. O time todo contente. Conseguimos perfeitamente cumprir todos os desafios. Ó, ó. O clima tá bom ali no vestiário, hein? Silva marca dois. Perfect. E agora eu acho que é Natal, né? Eu acho que é Natal. Então... Ué. Ué, não entendi. Mal desempenho do treinador. Ué. Aqui, ó. É Natal, galera. Temos como fazer um leilão beneficente. Compre presentes de Natal. E tem festa beneficente de Natal. A gente não conseguiu. Porque eu não tenho dinheiro, né? Minha verba. Dá pra fazer um desses dois. Você dá o maior lance em algumas relíquias esportivas em um leilão no jantar? Não? Vou colocar aqui, ó. Compre presentes de Natal. É. Eu acho que é o melhorzinho, né? Aqui tem algumas compras. Mas não vou comprar nada, não. Tô sem dinheiro também. Nem tem como. Eu quero saber quem vai ser o nosso próximo adversário aqui. Contra o Tottenham. Hum. Hum. Tottenham tá com 26 pontos. Estamos ali com 22. Deixa eu ver como que tá a tabela. Estamos no meio, né? Da tabela ali. Com 22 pontos em 13º. Ó, o Chelsea tá mal também, hein? Rapaz, o Chelsea tá muito mal. Uh! Vamos embora, galera. Vai ser partida complicadíssima, hein? Jogando fora de casa contra o time forte. E tem um matador lá também, hein? Quem será que ganha esse duelo? Jean versus Kane? O Kane? O Kane? Quem? O Kane, pô? Que... Parei. Desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Tá aí o monstro sagrado do futebol americano. Hoje temos uma disputa interessante com esse monstro ali no ataque, filho. E tem um pássaro, né? Opa, lá é pássaro. Que é o Pombo, mano. O Pombo. Richardson lá na ponta. Olha lá, o safado. Canteio é perigoso, hein? Nossa, jogada ensaiada. Vai daí? Vai daí? Prefiro o passe. Boa, Felipe. Prinsou bem. Que isso, cara? Richardson, a bola, a bola, a bola. Olha pra fora. Pra fora. Primeira oportunidade de gol. Saiu. Graças a Deus. Bateu mal. Richardson, não deixa não. Deixa com espaço. É fatal. Não sei como que ele perdeu esse gol. Na verdade, ele não perdeu, né? Navas salvou. Que defesaça, velho. Que defesaça do nosso goleirão, hein? Vai ser jogada ensaiada, galera. Jogada ensaiada. Já chegou. Caramba, mano. Eu não consigo marcar uma. Não consigo marcar uma. Bola no meio, o Romero. Cara, eles vão tocando muito bem a bola até agora, né? E perderam. E agora eu vou correr igual um dragão, filho. Vou correr igual um dragão, filho. Tiremos apenas mais um minuto pra bola rolar. O que que é isso? Deixei pra trás. Deixei pra trás. Dani. Escarpinha. Tocou no meio. Danilo. Vai, meu parceiro. Vai, meu parceiro. Eu corri igual um dragão lá, cara. E você perdeu essa bola ali, pô. Que ódio. Cara, essa partida tá difícil, hein? Tá difícil. Jogando fora de casa contra o Tottenham. Temos que aproveitar os contra-ataques, né? Infelizmente, eu acho que eu não vou cumprir nenhuma, nenhuma meta aqui. Porque tá muito complicado a nossa vida aqui. Você é louco? Não, não vacila, não. Richarlison ganhou na cara do gol. Navas! Navas e navas e navas novamente, moleque. O goleiro é um monstro. Eu fico com uma pena, porque sempre vem substituição e não mostra o lance, né? Sacanagem isso daí. Aqui você não arruma nada. Aqui você não arruma nada. Olha, olha. Sempre o romeirão ali. Pega a bola, gente. Isso. Isso. Contra-ataque agora. Nossa. Eu jurei que a bola foi lá pro outro lado? Ai, não, galera. Eu sou rápido, mas nem tanto, né? Agora é gol. Agora é gol. Som. Que passe encontrou no meio. Meu Deus. Mas que pau. Lá da bola é nossa, hein? Bola é nossa. Ele tava impedido também. E eu vazei, velho. O passe, a bola enfiada foi muito rápida. Saiu cedo demais. Não consegui fazer nada, galera. Não consegui fazer nada. Só deu top nessa partida, hein? Aí eu saio. O time ganha. Aí vai lá e perde. Quer ver? Ganhou! Ganhou, mano! Mas eu não consegui jogar, não, cara. O Danilo fez gol e o Dani fez o gol. Conseguimos três pontinhos. Obrigado, treinador. Não vou brigar com ele. É até bom ele fazer esse rodízio. Porque, cara, na Primeira Liga tem muitos, mas muitos jogos coladinhos. Então não dá tempo pra eu descansar, velho. Então foi ótimo ter saído ali no finalzinho. Ainda mais que conseguimos a vitória, né? Estamos nível 13. Tô com seis pontos de habilidade. Próximo vídeo eu já coloco, tá? E próxima partida será contra o Leeds. O Leeds. O Leeds. Ah... Olha o Monaco. O Lingard voltou aqui pro jogo. Pro time, na verdade. Vamos aqui recusar. Cara, tá aumentando, hein? O nosso salário ali por semana também tá aumentando. Deixa eu dar uma olhada aqui nos giros das notícias. Monaco oferece. Não quero saber disso. Hum, 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 hum. Não, eu não quero jogar ali. Eu não fui o melhor do mês? Poderia parecer, né? 11 melhores na semana. Ué. O Navas, é, o Navas merece estar ali. Olha o Dani também. Tem até o Danilo. Menos eu, né? Beleza. Beleza. Janela de transferências fechadas. Será que eu tenho vaga na seleção, rapaziada? O que vocês acham? Bom, é isso aí. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like, tá? É muito importante. Hoje o vídeo vai ficar um pouquinho mais curto. Mas no próximo a gente já volta com os vídeos maiores, beleza? É nóis. E vou recusar. Vou recusar. Eu vou recusar. Obrigado.